Durante a inauguração do Parque dos Marmelos, em Oliveira do Hospital, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sublinhou o problema das alterações climáticas. O Parque dos Marmelos sofreu obras de requalificação, que têm o objetivo e a melhoria das condições da sua utilização, abrange 2,5 hectares, teve um investimento de 800 mil euros e permitiu criar uma verdadeira ilha verde. E com isto, também integrar um conjunto de pequenos açudes da Ribeira dos Cabais. Dizer que estes espaços são vitais, absolutamente vitais, para as cidades saudáveis, para promover mobilidade suave, apresentam refúgios para as ondas de calor que nós temos vivido. E este espaço verde cumpre também o designio de reforçar o corredor ecológico urbano, adotando a cidade de um segundo pulmão verde, como aqui foi referido. É um espaço de passeio, de fruição, como se quer nos espaços verdes, e que está dotado também, felizmente, e nós também temos esta área, no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, de condições para bem-estar animal, para uso fruto daquilo que são os nossos amigos, e os nossos animais de companhia, com a inclusão deste Parque Candido. Nós, no nosso Ministério, temos programas para incentivar a arborização de espaços verdes, e de criação de milhas sombras como este, e ainda bem que, ao nível do município, também com o apoio da região, foi desenvolvido, foi reforçado, foi reeditado este espaço verde. A empreitada de requalificação e revitalização do Parque dos Marmelos e da margem ribeirinha da Ribeira de Cavalos rondou os 800 mil euros, tendo contado com o apoio financeiro da União Europeia, na ordem dos 85%. Criar cada vez mais corredores ecológicos e áreas verdes no espaço urbano. Este é o segundo pulmão verde da cidade de Oliveira do Hospital. Temos a norte o Parque do Mandanelho, temos aqui mais a sul o Parque dos Marmelos. Este faz parte de um corredor ecológico que está desenhado e concebido e que atravessará toda a cidade, ligando o Parque do Mandanelho ao Parque dos Marmelos. Esta é uma opção clara pela responsabilidade ambiental e pela mitigação das alterações climáticas. Quisemos, vou dizer assim, estragar ao mínimo, manipular ao mínimo as condições naturais deste parque. Novo pulmão verde na cidade de Oliveira do Hospital. Tchau! 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 Obrigado.